Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje temos uma convidada, é a vereadora Fernanda Altoé do Partido Novo, vereadora de Belo Horizonte. Vereadora, bem-vinda aqui ao Café com Política, um ótimo dia. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Muito obrigada. Bem, vereadora, falando aqui com a senhora sobre vários, né, eh, assuntos, aproveitando a oportunidade, já que a senhora está na primeira legislatura, vamos falar, eh, já vou pegar essa informação que acabamos de de dar aqui no Super N, essa decisão da justiça, né, que mais uma vez impede a reabertura do comércio não essencial, reafirmando, portanto, o decreto da prefeitura de fechamento e acabando com a decisão de abertura desse tipo de comércio. Como que a senhora tá vendo as políticas adotadas aí pela prefeitura em relação a covid e também em relação a esses comerciantes, vereadora? Adriana, eh, o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que analisar é a questão da legalidade do decreto da prefeitura. Esse decreto me parece ser ilegal, porque ele tá criando obrigações, né, gerando obrigações, deveres. E a constituição fala que nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E lei quem faz é o poder legislativo, é a Câmara Municipal. O poder regulamentar do prefeito, que é pra expedir decretos e regulamentos, é, são de atos normativos pra regulamentar uma lei pré-existente, isso não existe. Então, eu acho que, se não me engano, você tá falando de uma ação popular, eu não sei se esse foi o fundamento do pedido, eu não sei se, eu não sei qual foi a razão dessa liminar ter sido cassada pelo Tribunal de Justiça, mas, dependendo do que tiver sido decidido e entendido, eu acho que cabe, inclusive, uma ação extraordinária pro STF, pra análise da constitucionalidade pela via difusa desse decreto. Vereadora, a senhora faz essa consideração de que há uma ilegalidade, mas o programa Minas Consciente do Governo Federal, ele estabelece a onda vermelha pra região central do estado. Se Belo Horizonte estivesse na onda vermelha, se estivesse no programa Minas Consciente, estaria também na onda vermelha e, por consequência, com o comércio não essencial também fechado, segundo as determinações do programa Minas Consciente. Qual é a diferença pra, na opinião da senhora, pra, do do decreto, eh, apresentado, editado pelo prefeito Alexandre Calil, pro programa Minas Consciente, que teria uma determinação idêntica, muito parecida, pelo menos? A questão é o seguinte, o STF determinou que estados e municípios, na competência concorrente de legislar sobre a saúde, principalmente em pandemia, que eles poderiam regulamentar a questão. Minas Consciente não é uma lei, o Minas Consciente é uma recomendação do Estado. E o prefeito Alexandre Calil, inclusive, quando o Belo Horizonte estava, eh, na onda amarela, ele continuou com o decreto ano passado, com o decreto de lockdown, porque nós tivemos ano passado o maior lockdown, né, da história, se não me engano, consta até do Guinness Book. Então, eu acho que não há discricionariedade, ou a, ou opta por estar no Minas Consciente, que é uma recomendação, não é uma lei, né, ou opta por não estar, usar isso no momento que lhe é conveniente, não me parece ser moralmente correto. Eu até falei agora há pouco que o Minas Consciente era do Governo Federal, me perdoe, vereadora do Governo Estadual, meti um ato falho aqui. Sim, e falando... Eu te entendi. E falando, vereadora, ainda sobre a Covid-19, a senhora falando do papel do legislativo, né, nessa questão, de que forma que a Câmara pode trabalhar, de que forma que a senhora também pretende trabalhar aí no legislativo, de forma na minimizar esses efeitos da Covid para comerciantes e uma série de outras questões também que chegam a assumir, né, o protagonismo nesse momento e que precisa de alguma forma da ação dos vereadores. Sim, eu acho muito importante, Adriana, cada poder e cada órgão exercer o seu papel de forma correta, né? Eu acho que o Estado, o município, a União, é como se fosse uma engrenagem. Então, se cada peça tiver funcionando, quem tem o benefício disso é o cidadão. A Câmara Municipal legisla e ela fiscaliza. Eu, a Marcela Trópia e o Braulio Lara, né, que nós somos os colegas de partido, nós já fizemos um pedido, uma requisição de informações para a Prefeitura, de várias informações, nós vamos entregar esse documento ainda essa semana, porque nós precisamos de informação correta, adequada e precisa para fazer uma fiscalização. Nós temos notícia, né, de 830 milhões de reais que foram enviados pelo governo federal só para Belo Horizonte. A gente quer fazer um levantamento dos investimentos desse dinheiro em Belo Horizonte, na saúde, né, que é a prioridade. A gente quer fazer também um levantamento da questão dos ônibus, né, qual a razão dos ônibus estarem lotados. Nós queremos saber por que que quando proibiram os bares lá no início de dezembro, venderem bebida, porque o número de casos começaram a aumentar e tudo indica que foi em função da abertura da cidade para as campanhas eleitorais, por que que naquele momento já não começou um diálogo com o pessoal do comércio para eles se prepararem, por que que não foram, tem notícia, se não me engano, de abril ou julho do ano passado, onde o secretário Jackson fala que foram abertos 313 leitos UTI Covid. A gente não teve informação de onde foram abertos esses leitos. Então, nós temos como vereador, né, a obrigação de pedir explicações, a obrigação de fazer levantamento de dados e, inclusive, como cidadão, a gente tem direito de acesso à informação pela lei da transparência e pela lei de acesso, né, à informação e é isso que nós vamos buscar. É, a Câmara agora tá em recesso, a gente tem alguns empecilhos em termos regimentais, é, pra fazer a análise da sustação desse decreto, porque se de fato for constatado que é uma usurpação do poder legislativo, a gente tem que editar um decreto legislativo pra caçar esse decreto de lockdown do executivo ou qualquer outra que, ou qualquer outro, onde ele esteja usurpando uma competência de outro poder. Vereadora, é, a senhora tá no seu primeiro mandato, nós tivemos uma legislatura anterior bastante afável ao prefeito Alexandre Calil. A senhora acha que essa legislatura que começou agora no começo do ano vai ser diferente, até pelo propósito que a senhora já anunciava de uma fiscalização mais efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte? É, eu não acho que é uma questão de ter uma legislatura afável ou não, né, o legislativo, ele é um poder independente, ele é um poder harmônico, é, a gente tem que trabalhar, né, executivo, judiciário e legislativo, né, de forma complementar, mas a gente não pode ser um quintal do executivo, porque nós temos que exercer o nosso papel, como eu te disse, para as engrenagens funcionarem, e eu acho que a gente tem brigas muito grandes aí, como modelo, né, de atuação no sistema brasileiro, que precisa terminar, a gente tem que, a gente tem que trabalhar com eficiência, a gente tem que trabalhar com resultado, a gente tem que trabalhar sem brigas, mas dentro do papel de cada um, o papel do legislativo é fiscalizar, o papel do legislativo é legislar, então, assim, nós somos uma bancada independente, vou citar o nosso caso, aquilo que for bom para a cidade, independente de qual bancada vir, nós vamos votar junto, aquilo que não for bom para a cidade, nós não vamos votar juntos, mas nós estamos tentando, inclusive, um encontro com o prefeito Alexandre Calil para conversar e nós ainda não conseguimos acesso, então, eu acho que o acesso ao executivo tem que ser para todos, a gente tem que ter um diálogo, o que nos falta é diálogo. A senhora, inclusive, já declarou, né, que não é de esquerda nem de direita, e a senhora fala agora de um posicionamento da bancada de forma independente, e a gente sabe que tudo na Câmara depende de articulação, né, vereadora, como que a bancada, então, pretende se posicionar diante das demandas da cidade, de que forma pretende articular, né, para que essas demandas sejam atendidas? Sim, na entrevista eu até falei, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro, eu não sou de cima, eu não sou de baixo, eu quero trabalhar, essa é a razão pela qual eu me candidatei. A bancada vai trabalhar para aquilo que foi importante para Belo Horizonte, Marcela, tropia já, criou uma comissão especial para desburocratização, eu e o Braulio e o Laura, essa semana, vamos protocolar uma comissão especial voltada para a drenagem urbana, onde a gente vai tratar com assuntos de enchente, de chuva, de deslizamento de encostas, impactos e soluções, eu acho que a gente tem que trabalhar e pensar na cidade. Então, a gente, obviamente, a gente sabe do jogo político, a gente tem consciência como as coisas funcionam, mas eu acho que nós temos condições de fazer uma legislatura diferenciada do último mandato, considerando que teve uma renovação muito grande. É, e assuntos áridos, né, Rodrigo? Como, por exemplo, essa questão da drenagem de chuvas, né? Basta pensar na Tereza Cristina depois da chuva da sexta-feira passada, né? O que que vocês pretendem fazer, vereadora? É, efetivamente. É, é, nessa, nessa questão da drenagem urbana, é, a prefeitura sempre argumenta que, é, não tem dinheiro pra fazer obra estrutural, pra tentar acabar com esse drama, por exemplo, que os moradores ali da, das margens da Avenida Tereza Cristina vivem. É, o que que, que efetivamente pode ser feito por vocês neste momento? É, eu, eu te confesso que eu sou leiga do assunto, o Matheus Simões, enquanto era vereador, ele teve em contato com um grupo de especialistas, onde eles estavam fazendo um levantamento da situação de Belo Horizonte, onde eles estavam fazendo propostas de soluções, eu acho que esse é um assunto que é multidisciplinar, nós vamos ter que trabalhar com várias áreas, é, de atuação em Belo Horizonte, e eu acho que existem, sempre existem soluções que são de curto, de médio e de longo prazo, tem sempre soluções que estão ao nosso alcance, tem sempre soluções que, como falou, que dependem de investimentos. E aí, no caso de investimento, a gente tem que ver uma forma de custeio disso, de repente, através de alguma análise de subsídio, ou dentro do próprio IPTU, ou de repente, fazer contato com algum órgão internacional que esteja disposto, né, a ajudar com isso, a gente tem que ver qual que é a melhor forma Belo Horizonte conseguir empresários, né, para, para a construção do hospital de campanha, eu tenho certeza que a gente chegando uma solução, e mostrando que o objetivo é resolver, a gente consegue uma forma de levantar o dinheiro que for necessário para cada etapa. Como que tem sido trabalhado esse processo de desburocratização? A Marcela pegou um exemplo do Estado, do governo de Minas, onde já teve esse projeto, o deputado estadual Guilherme da Cunha, ele já está trabalhando isso, inclusive na Assembleia Legislativa, já aprovou alguns projetos, então vai ser na mesma linha de facilitar a vida de quem quer empreender, de deixar normas claras, né, porque também não adianta, como alvará na hora, querer facilitar e reduzir o tempo para a exberdição de um alvará, mas como a lei, né, que ninguém entende. Então é através de leis claras, objetivas, que reduzem o tempo, ou retiram alvarás para certas atividades. Hora do bate-pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. Vereadora, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, uma espécie de ping-pong, tá certo? Certo. Começando então, prioridade do mandato. Trabalhar. Desafio de uma novata na Câmara Municipal. Compor. Mulheres na política. É, tem que partir da mulher agora, com interesse de participar. A figura da presidente da Câmara, Nelly Aquino. Eu acho que vai continuar fazendo um bom trabalho. Prefeito Alexandre Calil. Diálogo, prefeito, por favor. Fechamento do comércio não essencial. Decreto do Legislativo. Prejuízo pra cidade. Conversamos com a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altoé, do Partido Novo. Vereadora, muito obrigada pela participação, obrigada por nos atender. Um ótimo ano de dois mil e vinte e um pra todos nós, um ótimo mandato, viu? Pra nós, muito obrigada. para nós, muito obrigada. . . . Obrigado.